A primeira passada eu sempre coloco um pouco a mais pra... Você pode colocar na boina, eu gosto de colocar aqui. Só gosto de colocar na boina quando é boa na edição. Vamos lá então. Dúvida maior, acho que não vai precisar. Não vai precisar. A aplicação é muito boa. Vou abrir ela aqui, ó. Olha, lá vem o aplicador aqui, top, top, top. Você tira aqui. Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Olá, família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Vocês estão bem? Vocês estão suave, suave na nave? Espero que esteja tudo ok com vocês, família. Pra você que é apaixonado por carros assim como a família Canaã, a gente tem uma dica de ouro hoje. Galerinha, estamos com esse Mobi aqui da Fit. Olha só, faz um tratamento nele, são um carro que a gente vai preparar. Esse é um carro que vai ser vendido, mas é um carro novo, foi pintado somente o para-choque. Mas ele tem muitos cios, marcas de lavagem maior executada. Bom, tem que fazer um polimento. Já fizemos uma limpeza por dentro parcial. Logo a gente vai fazer um vídeo sobre essa limpeza parcial e dá pra você ganhar uma grana. Porque o intuito do canal aqui é fazer você ganhar uma grana sem gastar muito dinheiro. Por quê? Porque o material está muito caro, galera. Galera, o seu material está caro demais. Eu fui comprar duas vistas, R$1.500, duas boinas, uma boina da Alta América que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Duas boinas, uma boina de refino, uma boina de corte, uma lixa e uma massa de polir. R$280, tá muito caro. Você vai fazer um polimento comercial R$450, R$500, o cara acha caro? Ou R$400, depende da região R$350. Não dá, galera. Infelizmente, a gente tem que desenvolver uma técnica. Eu sou preocupado com vocês. Desenvolver uma técnica, um módulo, um método de trabalho onde fique pão, serviço aceitável, de qualidade e que você possa ganhar dinheiro pra trazer o pão pra sua mesa. Esse é o intuito do canal. Não é ser famoso, não é ser rico, não é nada. É fazer o bem sem saber quem. Ajudar. Pra uma corrente. Eu ajudo vocês, vocês me ajudem aí com as inscrições no canal, curtindo, dando like, tá bom? Vamos combinar assim? Combinado, bora lá, então. Vou mostrar pra vocês agora, então, como é que tá o móvel. O móvel tá nessa pegada aqui, galera. Nós temos as lâmpadas ali, quente e fria. Apesar que as minhas lâmpadas é muito baixas, quando eu faço o polimento, às vezes fica um rabinho, né? Mas não é holograma, não é nada, tá, galera? Então tem muitos cios, né? Teia de aranha, lavada mal executada, né? Muitos riscos de lavagem mal executada, risco de risco mesmo. O que que a gente vai fazer? Um polimento comercial aqui. Ah, Pachá, eu sei o polimento comercial. Não, cara. Mas esse é um puta de um conteúdo. Pra você entregar rápido, ficar um serviço assim, top. Não é top dos top, mas top. Em uma etapa só. E eu vou mostrar pra você o que que você tem que usar, tá bom? Então, uma etapa polimento... O carro escuro, hein? É um cinza. Uma etapa só e vai ficar filé. Vou mostrar pra vocês o que tem como. Lógico que não é um polimento comercial que vai corrigir 100%, né, galera? Né? Isso é a novidade. A estética automotiva tem que ter essa parada, mano. Não tem só polimento tético pra 1.500, 2 contas. Aí o cara tem 500 contas, 400. Você não vai pegar o dinheiro do cara? Vai preferir ficar parado? Ah, não, não. Por esse preço eu não trabalho. Aí o cara fica parado uma semana. Se ele pega 3 polimentos, vamos supor, pega 3 polimentos de 400 ou 1.200, cara. Oxe! Aí, já defendeu a semana, entendeu? Então, galera, a gente tem que criar as estratégias pra vencer essa crise aí, entendeu? Pra gente crescer na crise. Porque aquele que permanecer na crise, quando passar a crise, cara, vai estar voando. Beleza, galera? Então, eu vou mostrar pra vocês o que que a gente vai usar agora. Vem comigo. Bem, galera, estamos aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha, falando de material, né? Olha a boina que a gente recomenda pra vocês, que a gente usa aqui. A galera pergunta bastante no vídeo. Não é 7, cara. Eu sempre achei que era 7. Sempre falei errado. É 8, cara. Eu falava que era boinão de 7. É boinão de 8. Olha aqui, American Buff, tá bom? Essa American Buff aqui, cara, a boina deles são preço acessível. É super barato. Não sei se é R$80,00. Ela tá R$90,00, não sei. Bem mais barato do que as outras marcas. Sherwills, da Lincoln. Essas boinas mais caras, né? Toma aqui, então. Aqui com essa. A gente vai usar uma boina dessa. Que já tá gasta. Mas a gente não vai abrir isso aqui. Essa daqui é uma boina American Buff também. Ela tem, você já virou usando aí, né? Um lado preto e um lado amarelo. Eu comprei os dois lados amarelos. Porque lado preto, como é lustro, a gente usa mais o amarelo. É o mesmo preço, então. Gasta um lado, um excelente pra fazer serviço de polimentos comerciais. Até o polimento técnico vai também. Tá bom? Duas lixas aqui. Tem um Venom ali que a gente comprou. Esse Venom aqui a gente tava usando um outro, né? Esse é a base d'água. Muito bom. Verniz de motor. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E a nossa amassagem polia aqui que a gente comprou. Mas a gente sempre tem uma no estoque lá guardada. Uma aberta. Que já... A gente tá aqui, ó. Com essa daqui tá aberta. A gente tem uma no estoque lá. Agora mais uma. O importante, galera. Vou dar um toque pra vocês. É vocês sempre ter um estoque e uma usando. Tá bom, galerinha? Então, o que a gente vai usar? Olha aqui. Rotativa. Rotativa. De ótimo. Eu sou fã da De ótimo. Todo mundo sabe da rotativa. A gente tem rota orbital. Já tem vídeo aí. Mas a gente prefere finalizar. Olha aqui a boina que a gente tá. Tá bem gasta, galera. Tem que tomar cuidado. Uma dica que eu dou pra você. É você abrir ela aqui, ó. Quando tiver bem perto aqui, já tem que trocar. Essa tem que trocar. Porque aqui já tá bem pertinho. Mas como a gente já trabalha há muito tempo. Já domina a rotativa. A gente vai fazer o último pulimento que se calar. Depois que a gente vai abrir aquela lá. Tá bom? Porque ela tá bem agressiva, hein? Tá bom, galerinha? Então, o que a gente vai usar é isso aí. Vamos... E depois uma cera, né? E a cera barata também. Eu já vou recomendar tudo que eu vou usar pra vocês, ó. Essa Hybrid Wax da Vonix, cara. É muito bom. Assim, é uma cera que rende muito, 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 muito. Lógico que tem outras mais baratas também do que essa. Mas essa é a top, sim. Tá? Equilibrado, né? Tá bom, galerinha? Então, vocês estão vendo como é que tá aí? Bora lá, então. Sem mais delonga. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer esse pulimento numa etapa só. Pra você ganhar dinheiro aí e entregar. Não vai corrigir 100%, lógico. Porque ninguém é mágico. O carro é escuro, né? Mas vai dar pra você ganhar um dinheiro. Qual que é o intuito do canal? Ajudar vocês. A minha preocupação com vocês. Não é preocupação com esse cara que faz pulimento em Ferrari em carros de 300 mil, 400 mil, 200 mil, não. Preocupação com pessoas humildes. Se você é humilde como eu, não se esqueça de se inscrever no canal. Vem comigo. Bora pro vídeo. Vem, galerinha. Bora lá, então. Estamos aqui. Passando uma fita só aqui. Tenta fazer um pedaço aqui, tá? Bora lá, então. O primeiro que a gente vai fazer é a nossa massa de pulir. Chacoalha, tá, galera? Que agora o Salvador da Nobre Car falou que tem que chacoalhar. Então vamos chacoalhar. Chacoalhou. É, mas você vai passar com a mão? Eu passo com a mão. Eu gosto. A primeira passada eu sempre coloco um pouco a mais pra... Você pode colocar na boina. Eu gosto de colocar aqui. Só gosto de colocar na boina quando é boina de espuma. Quando não é boina de espuma, eu prefiro colocar aqui. Por quê? Porque depois eu... Joga o fio por cima do ombro. Ó, eu espalho, tá? Aí eu lubrifico a boina aqui, ó. Lubrifico ela. Começo na velocidade aí de mil. Subo pra mil e quatrocentos. Eu trabalho nesse tipo de serviço com a velocidade de mil e oitocentos, tá, galerinha? Trabalho com a velocidade de mil e oitocentos. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá. Galerinha, lembrando que é bom você sempre ter umas lâmpadas, tá, de expressões, né? Porque muitas vezes o cara fala, é, mas daí fica holograma, coloca no sol. Não, cara, eu tenho lâmpada aqui pra ver holograma, pra ver cios, pra ver... Ah, tenho lâmpadas quentes e frias. E tem as lâmpadas quadriculares e tem as de LED, né? Aquelas mais compridas e cada um vai ver um tipo de defeito, né? Tá bom, galerinha? Então, eu costumo colocar mais agora, mas agora é só... Agora é pouco, tá? Agora não é que nem na primeira vez, não. É... Você viu que a gente passou umas duas assim, duas assim? Não tem regra fazer... Ah, passa quatro pra cá, quatro pra lá e já tá bom. Não tem regra, tá, galera? Você tem que ver a hora que ficar satisfatório. Vamos lá de novo. Aí a gente compra aqui sem cortes. Galerinha, ó. Outra coisa. Sempre quando você fazer cortes, lógico que a boina de ir lá, ela esquenta menos que a espuma. Mas sente a temperatura aqui, ó. Tá quente. Espera esfriar pra você passar a franela. Tá bom? Como a gente vai usar o revelador de holograma aqui, então eu já vou jogar, vai dar uma esfriadinha. Eu já vou passar a franela de segundo. Não vou usar essa franela da Altamérica. Eu gosto bastante. Daqui a gente usa o nosso Revelax, mas você pode usar. Tem da Cadillac, tem outras marcas aqui que eu já mostrei. Tá? Ó. Vamos lá. Eu uso esse lado cinza aqui pra tirar depois o lado azul pra listar. Então, sempre faça esse movimento aqui, ó. Que é o movimento circular, né? Ó. Pra conferir realmente se ficou filé. Eu tenho certeza que já ficou filé, mas eu vou dar mais uma passada depois numa dúvida, tá? Uma dúvida, mas eu acho que não vai precisar, não. Não vai precisar, galera. Não. Nossa. Galera, o que eu vou falar pra vocês é muito importante. O polimento, ele não existe uma receita. Aqui não tem holograma. Não tem holograma. Aqui não tem cios. Aqui tá o polimento top. Já posso entrar com a cera e vou entrar com a cera aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Não vou ter corte. Não vai ter corte, viu? Tá vendo? É... Eu vou pegar no cavalete mesmo a câmera. Vou colocar aqui. Nem vou tirar pra não ter corte. Pra vocês verem, ó. Tô no cavalete. Olha isso. Tá dando pra ver aí ou não? Espero que esteja. Olha isso. Essa área aqui esquadrada que a gente trabalhou. Espero que esteja dando pra ver aí, tá? Então é isso. Olha só. Olha só. Galerinha, olha só. A gente tá caído agora, tá? E a gente... Essa é uma cera que a gente recomenda, tá bom? Ela rende até 60 aplicação. É muito boa. Vou abrir ela aqui, ó. Ó, lá vem o aplicador aqui. Top, top, top. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu botar aqui, né? Olha só. Aplicadorzinho da Bonix. Olha o cheirinho. Muito boa. A gente vai fazer a aplicação ali agora. Ó. Movimentos circulares, tá? Eu não fiz até lá em cima. Eu sei disso. Não é só esse nível. É isso aqui, ó. Ó, já fiz, ó. Eu fiz o movimento circular, mas se você quiser fazer esse movimento aqui, ó. De currimento, ó. Ó. Não tem problema. Se você quiser cruzar, tá? Aí vai de cada um. Beleza, galerinha? O que que a gente vai fazer, galerinha? Eu vou... Ó. Não esqueça que toda a cera de carnaúba, cara. Por ela ter solvente, ela conter solvente, você tem que aplicar e esperar no mínimo 10 minutos. Porque muitos passam a cera e depois falam, ah, a cera não é muito boa, propaganda enganosa, não sei o que, não resistiu muito, não tem muita repelência. Não é, galerinha. É que se você passar e não dá o tempo dos 10 minutos para evaporar o solvente, quando você fazer a remoção, o solvente vai arrancar a cera, cara. Então, é muito importante, quando você for aplicar uma cera de carnaúba que contém solvente, não é o caso de uma cera sintética ou cera, outro tipo de cera, né, que não contém solvente, que você passe e logo em seguida você faz a remoção, não tem problema nenhum. Ela vai ancorar bem, tá bom, galerinha? Então, lembrando também que quando você fizer uma etapa, você usar o Revelax para fazer a inspeção da superfície e arrancar o resíduo que sobrou em cima da peça para que a cera ancora melhor, tem uma ancoragem 100%, tá bom? Mas aqui, o que a gente vai fazer, como é um teste, o que a gente vai fazer, a gente vai remover agora a cera e já vamos mostrar para vocês, depois a gente vai mostrar o carro todo polido, né, mas só esperar assim que o vídeo não ficar longo, tá bom? Vou mostrar para você que a gente vai fazer esse processo no carro inteiro, cortando, óculos isopropílicos, ficou top, mas eu estou usando águas isopropílicos no capu, porque é a cara do carro. Fala assim, ah, mas o polimento que comercial precisa usar águas isopropílicos? Não precisa, mas para garantir, pelo menos no capu, galera, é bom se fazer pelo menos no capu, tá? Tem uma traseira do capu, mas tem outra, um outro processo que dá para você fazer, logo que você fazer o primeiro corte e vai ficar a filé assim, para não ter dúvida, né, e tal, se quer ter um serviço um pouquinho, né, superior, vamos dizer assim, você pega um refino, um lustrador agora e dá um lustro, em cima, antes de aplicar a cera, você dá um lustro e depois aplica a cera, fica melhor ainda, não quer dizer que você possa aplicar, não possa aplicar a cera, pode também, que é isso que a gente vai fazer, tá? Vamos lá, então, parte azul agora, tá bom? Usando uma parte cinza, fazer a remoção, como? Fazendo movimentos circulares. Ah, mas eu quero fazer assim, ó, pode fazer, mas circulares tira mais. É um serviço, cara, top, viu, que não tem como falar que não vai ficar top, entendeu? Olha, agora eu vou tirar a câmera aí e já vou mostrar para vocês o serviço 100% que dá para você entregar, um serviço que você vai ganhar dinheiro, tá bom? Não vai gastar muito, olha lá, galera, me perdoe, aqui no meu olho a lâmpada não, não, ela não sai o rabinho, por que ela não sai o rabinho? É, agora na câmera ela vai sair o rabinho. A minha luz é baixa, eu falei para vocês, até, eu já tentei ativar até o, aqui, ó, a do celular, olha lá, a do celular é essa daqui, ó. Tá vendo? A do celular é essa daí, ó, a do celular. Mas vocês estão vendo que não está muito rabinho, né, mesmo assim, mas às vezes aparece um rabinho aí, tá? E esse rabinho aí não é holograma, não é resíduo, não é nada, a lata está perfeita. Olha aí para vocês verem, é esse pedaço aqui, ó, estou filmando errado, aqui, ó, é esse quadradinho, né? Olha como é que estava, tá aqui, ó, tá vendo aí, tá vendo aí, e ó, e aí como é que ficou, né? Não, é, é, tá vendo aqui, ó, ó, olha a lâmpada, agora aí que, tá vendo? Para lá e para cá, agora a gente vai lá na que a gente fez, ó, aí, tá vendo? Espero que esteja dando para vocês verem, tá, galerinha? Ai, ai, agora dá, ó, tá vendo? Que top, tá vendo a lâmpada quadrada aqui, é, aqui a lâmpada amarela, a lâmpada branca, tá bom, galerinha? E aqui, ó. Tá bom, galerinha? Então, esse processo, esse processo dá para você fazer no carro. O YouTube do canal aqui, ajudar você, é, ganhar dinheiro. Esse é um serviço que dá para você entregar no etapa que a gente vai fazer nesse carro aqui. Quanto, Pachau, posso cobrar um serviço desse? Aqui na minha região, aqui, R$500,00. Aqui, R$500,00. Eu não sei, depende, tem lugar que cobra mais, tem lugar que cobra menos. Mas, aqui, não paga, é, aqui, isso paga R$400,00. Pode fazer, que vai dar lucro. Mas, não paga R$400,00. Paga R$350,00. Beleza. Vai dar lucro. Menos isso aí já não vai compensar, galerinha. Daí, não vai compensar. Se você tiver uns R$50,00 o material, só vai R$300,00 ainda, né? Então, galerinha, não, por favor, não cobre menos que isso aí. Ah, mas se não tem opção, daí é outra coisa, né, bicho? Você não vai ficar parado, né? Mas, se você pega, né, pega dois, três durante a semana, pode fazer mais barato. Calcule o seu dia, o valor da sua hora. Tem vídeo no canal aí, falando sobre isso, especificação de serviço, quanto cobrar, quanto você tem que ganhar no dia. Calcular a sua hora de trabalho. A minha hora de trabalho é R$25,00. Mas, meu dia de trabalho é R$250,00, entre R$200,00 a R$250,00. Então, calcula aí, você vai saber se você está ganhando ou não. Tá bom, galerinha? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Foi o vídeo, espero ter ajudado vocês. Tá bom? Não se esqueça, galera, de nos ajudar a bater os R$3.000,00. R$3.000,00, um canal desse. Com tanto conteúdo bacana, assim, que penso em vocês. A gente quer crescer, não é para ficar famoso. O dinheiro, quando chegar, vai ser consequência do meu trabalho. Eu estou há quatro anos nesse canal, criando conteúdo. Não é fácil. Aceitando críticas, às vezes nem construtiva. Às vezes é aquela crítica mesmo que é te jogar para baixo. Pensei muitas vezes em desistir, parar com o canal. Mas eu tenho uma promessa, né, bicho? Eu tenho uma promessa de Deus. E ela vai se cumprir na minha vida e na sua também. A gente vai ser grande um dia. Porque tudo grande, um dia foi pequeno. A gente acredita nisso. Então, nos ajude aí a ajudar mais pessoas, crescer. Para a gente ajudar mais e mais pessoas. E se um dia eu for ganhar dinheiro nesse FUDETER ganha, eu vou ajudar os meus inscritos. Vou ajudar os meus inscritos. E tem um projeto, galerinha. Se vocês me ajudar. Não tenho isso. Não tem isso na internet. Eu vou compartilhar com vocês. Se alguém copiar, porque viu aqui no meu canal. É um dia. Eu ganhar dinheiro, sim. É consequência do seu trabalho. Você trabalha para punimento e ganha. Eu sou um criador de conteúdo para vocês. Ajudar pessoas. E um dia, se o meu canal for remunerado. E eu começar a ganhar dinheiro. Eu quero ter dinheiro. Sabe por quê? Porque eu quero visitar alguns inscritos no canal aí. Entendeu? Surpreender. Chegar lá na estética do cara. Na casa, na garagem do cara. Gravar um vídeo. Ajudar você a divulgar o seu trabalho aí no meu canal. Sem cobrar nada. Ir na sua casa. Ficar um final de semana. Passar algum desconhecimento meu. Não, não. Vai ser um custo. Você vai me pagar. Eu vou te dar um certificado. Nada disso. Não esquece, gente. É ajudar mesmo. Essa é a minha ideia. De um dia. Por isso que eu quero crescer. Me ajuda a crescer. Me ajuda a crescer. Um dia que o meu canal for monetizado. O primeiro dinheiro que eu pegar, eu vou fazer uma visita. Já tenho três caras que eu prometi visitar. Então, o meu intuito é um dia crescer. Poder passar o meu conhecimento aí de perto pra vocês. Lógico que a gente não vai poder ficar aí em todo mundo. Porque daí vai ser muito inscrito, né? Mas enquanto a gente... Deus estiver dando graça. A gente estiver vivo. A gente vai estar visitando algumas pessoas. Sim. Por que não? Eu dependo de vocês. Eu preciso de vocês me ajudando. Tá bom, galerinha? Então. É isso. Espero que vocês tenham curtido o canal. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram. Lá tem dicas na hora, né? A gente posta algumas coisas da vida da gente lá também. Dá algumas dicas lá. E é isso. Esse é o conteúdo de hoje. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se tiver dúvida, alguma sugestão de vídeo. Coloca aí. Eu estou com uns três, quatro vídeos atrasados. Porque a gente não ganha. A galera fala. Vai, testa isso. Tessa aquilo. Mas, às vezes, a gente está sem serviço, galera. E a gente compra do nosso bolso. E, às vezes, testa. Não põe nem usa mais. A gente não tem patrocínio. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que ficou o Mobi. Depois de finalizado, galera. Uma etapa. Uma etapa. Uma etapa. Uma etapa. Olha só como é que ficou. Depois de finalizado, né? Olha só isso aí. Olha aí. Olha só isso. Top, mano. Olha só. Se tiver um serviço desse, galera. Finalizado. Revitaliza os plásticos. Entendeu? Já vou mostrar. Com tudo mais barato. Está revitalizado os plásticos aqui. Tudo pretinho. Está vendo? Olha o brilho que ficou esse carro. Olha que toque. Aí você limpa os vidros. Aqui eu vou passar um limpa vidro para vocês. Bem baratinho. Vou fazer um vídeo falando do limpa vidro. Aí baratinho. Você faz essa limpeza aqui. Que já tem a limpeza parcial. Olha aí. Como é que fica bonito. Você entregar o carro assim. Olha que padrão. Hã? Olha que padrão. Olha só. Esse imóvel. Como é que ficou. Olha que bonito. Falar a verdade. Não tem o que falar, né? Limpinho aí atrás também. Olha só. Esse é o serviço, galera. De ganhar dinheiro e fica top. Aí você vê. Tive um livro desse aqui, cara. Seguindo o passo. Entendeu? Praticando. Olha só. Olha a limpeza. Olha aí. Praticando. Você tem que praticar, galera. Olha só. Não esquecer esse full dteiro. Olha os vidros. Como é que fica? Olha os vidros. Olha os vidros. Tá vendo? Olha os vidros. Eu quero que vocês vejam os vidros. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês o que eu uso. Os materiais que eu uso. Porque é tudo baratinho. E é esse resultado aqui. Sem mimimi. É esse aqui. Tá? A gente revitaliza o... Vou fazer um vídeo, ó. Vocês querem o vídeo que eu uso nesses carros para deixar... Para extrair esse resultado? Ia tudo baratinho. Antes eu usava tudo mais caro. Aí a gente vai se adaptando, cara. A situação, a crise. E aí atrair esse resultado aí. Tá bom? Se vocês querem um vídeo sobre isso, tudo. O limpar vidro, a limpeza interna, o como eu lavo o motor porque eu faço completo por baixo. Os produtos que eu uso, os produtos que eu uso, cara. E que é bem barato, bem acessível e que você vai ganhar dinheiro. Se vocês querem, comentem aí. Vamos ver. Se tiver bastante comentário aí, bastante like, eu vou fazer esse vídeo. Aí vocês vão comprar esse material e vão ficar trabalhando, ó. Ó, ó. E extraindo esse resultado aí, ó. Olha aí. Olha aí. Né? Então é isso, galerinha. Esse foi o conteúdo de hoje. Tá bom? A gente vai encerrando por aqui. Não esqueça, galerinha, de compartilhar, de principalmente comentar e deixar seu like. E ajuda nós aí de bater os 3 mil, cara. Se o conteúdo tem esse canal aqui, é simples, né? Gente simples. Tem menos gente simples do que gente enjoada. Eu sei disso. Mas se a gente fizer uma corrente aí de divulgação, a gente vai se ajudar. Eu ajudo vocês. Vocês me ajudam. Eu já falei lá atrás qual que é a minha intenção um dia, quando a gente for remunerado aí. Tá bom, galerinha? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Tá bom? Lá tem dica na hora. Tem várias dicas. E tem... Ah, bastante coisa. Segue lá. Tá bom? É nóis, conjunto. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu.